Eles são profissionais em proteger a sociedade. Meu nome é Giovana, eu trabalho no grupo tático de ações de escolta. Sou guarda civil metropolitano há 16 anos. Eu sou capitã PM Márcia Elizabeth, trabalho, sou subcomandante atualmente do batalhão Maria da Penha. E por trás da farda também são pais, mães, filhos. Eu sou uma Giovana que cuida dos pais, sou uma excelente madrinha, sou professora. Eu sou o Valdemir, esposo da Ciele, minha esposa, a qual nós temos duas filhas, uma de 21 anos e uma de 12 anos. Pai, então sou marido, aquele companheiro do dia a dia da minha família. Eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou nora, cunhada, tia. Esses heróis da vida real vestiram a farda, dessa vez não para o trabalho difícil das ruas, e sim para serem homenageados e abençoados pelas orações de centenas de membros da Igreja Universal. Nós abençoamos as autoridades que estão aqui no altar. Muitos são pais, mães, avós, maridos, mulheres, esposos e esposas, seres humanos como nós, meu pai. Agentes de todas as corporações em âmbito federal, estadual e municipal fizeram na manhã desse domingo uma pausa para respirar e receber a homenagem valorativa aos profissionais de segurança. A iniciativa é do Programa Social Universal nas Forças Policiais, a UFP, e faz alusão ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto. Devido ao estresse do dia a dia, não é fácil a pessoa estar bem espiritualmente, emocionalmente também. E quando eles chegam aqui, é um alívio para os militares, porque a paz invade o ser deles, olha a presença de Deus e a palavra que edifica, que abençoa e também transforma vidas. Foi um momento para ressaltar quem abdica e se sacrifica pelo próximo. Dentro dessa farda, existe um ser humano, um pai de família, uma dona de casa, existe um filho, uma mãe, um avô que precisa estar ligado até Deus. E nós procuramos dar essa assistência para todos aqueles que compõem as forças armadas, todas as forças de segurança do nosso Estado. Para o prefeito de Goiânia, a igreja complementa os investimentos que a prefeitura faz. Enquanto uma fornece os equipamentos necessários, a outra preenche os corações. É uma profissão de risco. Temos aqui homens e mulheres, por exemplo, que prestam serviços nas ruas das cidades. Eles sabem que saem de casa, não sabem a hora que voltam ou se voltam. Então, eles precisam, na verdade, de uma proteção. E nada mais, nada menos do que termos a proteção divina para que nós possamos ter a segurança também de Deus e darmos segurança à cidade e à população. Mais de 600 agentes da segurança participaram da homenagem. Polícia Penal. Isso faz com que o policial penal também se aproxime mais de Deus e entenda qual é o trabalho da Igreja Universal dentro dos presídios e também dentro da vida de cada um de nós. Força Aérea Brasileira. É um momento muito importante para nós, das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e foi um momento bastante gratificante poder participar disso. Eu agradeço o convite em nome do meu comandante, em nome de toda a Força Aérea. Foi um momento bastante especial para nós. Exército. O evento foi numa data muito significativa para o Exército. 25 de agosto, comemoramos o Dia do Soldado. O nosso patrono, Duque de Caxias, como pacificador. E numa profissão tão nobre como é servir a pátria, nada mais importante do que o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Polícia Militar. É um momento de parceria, né? É um momento de estarmos reunidos junto a Deus, pedindo também para que nos proteja nas ocorrências, nas ações, nas operações e agradecer por tudo que foi conquistado. Polícia Civil. Nós nos sentimos mais motivados, mais apoiados, mais respaldados pela população, pela comunidade, pela igreja. Isso nos fortalece muito no nosso dia a dia. Guarda Civil Metropolitana. Ter a população do nosso lado, ter a igreja como acolhimento, ter a igreja ali levando uma palavra de carinho, de afeto, nos faz ter mais ânimo e trabalhar cada dia mais com maior nitidez, com maior fluidez para levar segurança a toda a população. Corpo de Bombeiros Militar. O ser humano é um ser triuno, né? Físico ali, psicológico, social. Então, tem que ter essa parte religiosa. E a UFP, a Universal, tem feito um trabalho belíssimo conosco. A homenagem valorativa foi realizada simultaneamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Essa é a quinta edição do evento, que já entrou para o calendário da Universal. E esse papel espiritual da igreja tem transformado a vida de muita gente. A própria história do Bispo Álvaro mudou de direção quando encontrou a Universal. Num testemunho emocionante, ele falou sobre quem ele já foi um dia. O quartel, o Fardate, eu via a igreja universal e eu falava com os oficiais, a gente tem que passar e tacar ovo nesse pessoal. Esse pessoal que rouba as pessoas. Olha só, pessoal. Olha onde eu vim parar. Vivências que mostram o poder de Deus. Os policiais Daniela e Naércio também compartilharam a experiência de cura e libertação. Hoje nós vivemos um casamento que eu não sabia que era possível. É uma lua de mel que a gente vive, que eu nunca vivi na vida. É algo totalmente diferente. Os nossos filhos, a nossa comunhão em nossa casa, é algo diferente. Várias histórias inspiradoras e palavras de fé que fizeram a diferença na bagagem de cada profissional. Sai renovado e sai com a fé recomposta para que a gente enfrente os desafios que virão pela frente. Eu saio bastante feliz, a gente sai em paz, na certeza de que Deus nos acompanhará sempre. Estou saindo renovada, feliz, lisonjeada de estar aqui e sendo principalmente valorizada. Tchau. 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 Tchau.